Diabéticos, cuidado com o MSG. Que que é essa sigla? Monossódio glutamato. Também conhecida, é popularmente conhecida como aginomoto, tá? É aquele salzinho, salzinho que você compra pra conferir sabor aos seus alimentos. A maioria esmagadora dos temperos que você compra no mercado tem esse monossódio glutamato escondido lá. Por isso é que é o ingrediente secreto que eu tô falando. A maioria deles. E todas as comidas, por exemplo, de fast food, todos os sanduíches da vida, todos os alimentos são vendidos que você come ali no lanche da esquina, ou até mesmo algumas comidas que são embaladas, que você já compra pronto, né? Tem esse bichinho escondido. É só você ler lá no rótulo. A maioria coloca, tá? Que tem lá em MSG. Agora, olha o nome dessa coisa. Monossódio. Monossódio glutamato. Ué, parece que tem a palavra sódio embutida aí? E tem. Ele pode fazer com que você aumente os seus níveis de sódio. Ele confere sabor aos alimentos. Sabe aquele alimento ruim, que não tem muito sabor, que não é muito gostoso? Aí você vai lá e coloca um MSG nele. Hum, aí ele fica mais saboroso. A carne e tal. Muita gente coloca monossódio glutamato na carne. Agora, tem um outro detalhe sobre o monossódio. Além dele fazer você aumentar os níveis de sódio, por exemplo, pessoas com pressão alta, com diabetes, tudo isso é ruim, tá? Você aumentar o seu sódio. O que ele faz também? O monossódio glutamato, ele faz disparar a sua insulina. Ele faz você ter picos de insulina. Ah, quer dizer que não é só o açúcar, não. O sal também, no caso do monossódio glutamato, sim, ele dispara a sua insulina. E se você tem pico de insulina, o que que acontece? Nossa, acontece muita coisa. E isso não é só pra diabético, não é pra todo mundo. Toda vez que você tem picos de insulina, o seu corpo vai responder de uma certa maneira. E vai chegar um momento que o seu pâncreas vai falar assim, puxa vida, sobrecarga. Tá com sobrecarga, não tô aguentando mais trabalhar o pâncreas falando, tá? Hoje existe até o exame que você faz pra você ver se o seu pâncreas tá trabalhando duas vezes o que ele deveria trabalhar ou três. Ou seja, se ele tá com excesso de trabalho. É o índice OMA, HOMA, H-O-M-A, OMA. Esse índice mostra se o seu pâncreas tá trabalhando demais, produzindo insulina demais. Bah, vai lá. Então, o que que acontece? Os diabéticos sofrem com isso daqui, porque isso daqui também, ele faz um pico de insulina. E a maioria dos diabéticos, ele tem problema com resistência à insulina. Aí você produz insulina, mas o seu corpo é resistente àquilo, aquilo fica vagando aí no seu sangue. Promovendo, desculpa, um monte de problema pra você. Promovendo um monte de coisa ruim no seu corpo. Então, MSG é ruim pra gente. Sem falar que tem outros efeitos do MSG, principalmente nos neurônios, que é muito danoso pra gente. Tem muita gente que não sabe disso. Então, você aprendeu comigo aqui, que o MSG não é uma coisa legal de ficar se comendo. As pessoas ficam com medo de comer sal demais, mas fica comendo temperinho saborizado, que tá cheio de monossódio. Comida da esquina, que tá cheio de monossódio. E aí, a coisa complica. Quem que te ensina? Ninguém te ensina isso, tá? E você pode se tornar um expert em terapias complementares alternativas. O que que é isso? Terapia complementar alternativa é aquela terapia natural que você vai usar pra você complementar o que a medicina convencional promove pra gente. É um complemento à medicina convencional. É essa medicina que a gente tem aí fora nos postos de saúde, tá? Que não se preocupa muito com alimentação e nem com o que você tá comendo. Mas se você aprender a comer direito, você vai resolver muita coisa. Sua qualidade de vida vai melhorar demais. Porque alimenta tudo. Os nutrientes que a gente precisa pro corpo pra ter uma boa saúde tá nos alimentos. E a gente não tá comendo alimento de acordo. Ou seja, do jeito que deveria. A estimativa mundial é que as pessoas estão comendo praticamente uma xícara e meia de vegetais e verduras por dia. Uma xícara e meia. Foi feito aí um estudo pra chegar a essa conclusão. E a gente deveria comer sete xícaras de legumes e verduras por dia. E quando eu falo legumes e verduras, eu não tô falando de batata não, tá? Eu não tô falando desses alimentos que são carregadíssimos de carboidrato. Não, não tô falando disso não. Eu tô falando de folhas, hortaliças. Eu tô falando de beterraba, cenoura. Esses alimentos são mais carregados de nutrientes, tá? Falando de alimento, por exemplo. Pensa no arroz. Arroz, se você for ver lá na tabela nutricional, não tem quase nada de nutriente no arroz. Principalmente no arroz branco. Esses detalhes que fazem toda a diferença, você não encontra em qualquer curso, tá? Curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Dois anos de curso. Nesses dois anos, você vai aprender várias terapias complementares alternativas. Várias disciplinas que você vai ter, tá? Você vai aprender fitoterapia, que são as plantas medicinais. Você vai aprender sobre os alimentos cotidianos que a gente usa no dia a dia. Você vai aprender também sobre os alimentos que a gente quase não usa. Que são as panques, né? As plantas alimentares não convencionais. Que são carregadíssimas de nutrientes. Você vai aprender sobre terapia ortomolecular. Você vai aprender a usar as vitaminas. Os minerais, você vai aprender a usar até mesmo a terra para promover saúde. Como é que a terra promove saúde, Pedro? Só de você botar o seu pé na terra descalço. Você já está promovendo saúde. Com certeza. Mas você pode usar também as argilas, que são interessantes. Você pode usar também as pedras. As pedras, os cristais, que emitem frequências diversificadas. É, o nosso corpo, ele é elétrico. Nosso corpo é energético. Então, tudo aquilo que emite uma frequência, ele tem uma energia. E essa energia vai de encontro ao nosso corpo. Que também é uma forma de tratamento. São terapias complementares alternativas. Você pode usar os florais, que também promovem saúde. São várias disciplinas que você vai aprender dentro desse curso. Ozonioterapia, terapia conventosa. São dois anos de curso. E você vai aprender tudo isso. As aulas são online. Você não precisa nem sair da sua casa. As aulas são ao vivo. Você vai interagir com o seu professor no momento da aula. No momento da aula, você interage. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Muito interessante. Além disso, os professores são excelentes. E mais do que isso, no final dos dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Você pode também mandar sua mensagem no WhatsApp. Ou acessar o site www.indústria.dasaudebrasil.com.br. Não perca tempo. Comece o quanto antes o seu curso. E aí E aí E aí